O que é isso? De Blumenau, Santa Catarina, a cidade da Oktoberfest. Eu até ia trazer um presente pra vocês, mas acabou não dando muito certo, mas se eu vou pra São Paulo, assim, né, eu posso lembrar? Ah, já tá comprando jurado, hein? Se eu vou pra São Paulo, eu levo lá um presente e tal, pá. O que é que você daria pro supla? Um copo, assim, de chope bem grande, assim, sabe? Aqueles de deixar a pessoa já bem animada, já. Pra dar um sim pra você? Claro, com certeza. Pra Fafá, eu daria uma roupa de ferida bem bonita, assim, pra ela chegar. Ai, que linda! Beleza. E pra mim? Ai, ai, ai. Pra ti? Ai, 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 meu Deus. Você tem medo de mim? Não. Você tem medo de você? Não. Eu fiquei sem presente. Já tá bem o suplo ali, tô chope, ela lá, e eu tô sem presente comigo. Vamos nessa. Eu preparei a música do Raul Seixas, Cowboy e Falha da Lei, mas numa versão mais feminina, assim. Então vamos lá. Gostei de você, uma voz gostosa de escutar, ok? Você tem o meu sim já. Eu achei ela bacana, animada, mas achei a voz dela comum. Pra mim, hoje, é não. A vozinha dela eu achei simpática. Escutando ali no rádio, eu consegui escutar, mas beleza. Marcelo, você tem o sim do suplo e o não da Fafá. Prometo não decepcionar em São Paulo, hein? Eu tenho certeza que você não vai decepcionar em São Paulo. Porque você não vai. Eu tenho certeza que você não vai.